Uma trajetória sem história será ao contrário Confundir o itinerário do seu colo com pressão De descesto, fui ficar justo embaixo Aguardando uma resposta para um gesto mais sem jeito de pedir Fui jogada na parede de chapisco, é mais uma cicatriz Esperança perdida, mas o bonde ainda passa Todo dia, toda vida ainda passa Todo dia, toda vida passa Nessa cabalho a calçado, camarada saca a arma Pela pasta do sujeito distraído Uma bola perdida Passa frente a janela Aguardando uma resposta para um gesto mais sem jeito de pedir Fui jogada na parede de chapisco, é mais uma cicatriz Tempo passa e eu perdida, não vou mais pedir perdão Eu perdida, não vou mais pedir perdão Eu perdida, não vou mais pedir perdão Esperança perdida, mas o bonde ainda passa Todo dia, toda vida ainda passa Todo dia, toda vida passa Todo dia, toda vida passa Todo dia, toda vida passa Tudo dia, toda vida passa Todo dia, toda vida passa Todo dia, cada dia passa Todo dia passa